Então, professor, acho que é interessante agora a gente fazer uma prática, o que você acha? A gente pode fazer uma prática agora, o pessoal que está ao vivo aí, até o pessoal que depois assistindo o replay pode fazer, aproveitando um pouco aí da grande condução, de um mestre aqui, um professor, Marcelo, inclusive a minha formação eu fiz com ele, tenho a maior alegria de fazer parte aqui do grupo Mente Aberta, então a gente pode usufruir um pouco da condução do professor agora e depois quem tiver alguma dúvida que queira fazer para ele, a gente faz ao vivo e quem quiser mandar depois as dúvidas, eu vou passar todas as informações, os e-mails, o site do Mente Aberta para quem também quiser ou tem interesse em fazer o curso de formação para a instrutora, aí a gente abre um pouco para as dúvidas, tá bom? Então vamos lá, que prática que você quer conseguir? A gente faz uma prática rápida, que a gente chama de prática de 3 minutos, então aí a gente, quem tiver online, a gente pode buscar uma postura que seja erguida, equilibrada, estável, para que a gente possa ficar alguns momentos nesse exercício, né, então o tronco erguido, os pés podem ficar apoiados no chão, as mãos apoiadas também nas pernas, o pescoço numa posição neutra, né, em geral com o queixo apontado um pouco para baixo, a ponta da cabeça apontada um pouco para cima e a gente pode fechar os olhos, né, se eu quiser, se nós quisermos e sem pressa, pouco a pouco vamos começando a trazer a nossa atenção para o ambiente, para o lugar que eu estiver pode ser a sala que eu estou, o lugar que eu estiver, eu começo a trazer a minha atenção para esse lugar posso prestar atenção nos sons que estiverem presentes, na temperatura desse ambiente, desse lugar talvez na presença, eventualmente, de alguma pessoa ao redor eu vou trazendo a minha atenção, então, para essa experiência de estar nesse lugar tentando manter uma atitude de abertura, de curiosidade e de gentileza com a experiência que vai acontecendo a cada momento e pouco a pouco, quando eu quiser, eu vou trazendo a minha atenção para o meu próprio corpo trazendo a atenção para o corpo podemos dizer, trazendo a mente de volta para casa, de volta para o seu lugar posso prestar atenção nas sensações que estejam presentes no meu corpo nesse momento contato dos pés com o chão, contato do corpo com a cadeira ou com o lugar no qual eu esteja sentado perceber o peso do meu corpo talvez a sensação do contato da pele com a roupa vou me aproximando, com a minha atenção, da experiência do meu corpo nesse momento posso observar também se há algum fluxo de pensamentos presente nesse momento talvez alguma emoção que esteja presente, que se reflita em algum ponto do meu corpo eu me observo nesse sentido também quando eu quiser, eu posso focar um pouco mais a minha atenção agora na minha própria respiração não há necessidade de mudar nada, apenas deixar com que a respiração ocorra naturalmente no seu fluxo habitual e eu vou repousando a minha atenção nesse processo consciente de cada inspiração consciente de cada inspiração e de cada expiração se em algum momento a minha mente sair do lugar, a minha atenção sair do lugar eu posso perceber e gentilmente trazê-la novamente para a minha respiração posso fazer isso sempre que necessário sempre que eu quiser e agora também quando eu quiser eu posso voltar a expandir a minha atenção para todo o meu corpo voltar a levar a minha atenção para todo o corpo para as sensações do meu corpo nesse momento os contatos e pouco a pouco expandindo expandindo um pouco mais para todo o ambiente, para todo o lugar em que eu estou para os sons interiores, exteriores para a temperatura tomando contato com a minha experiência como um todo nesse momento também tentando manter uma atitude de curiosidade e gentileza com a minha própria experiência assim como ela é quando eu quiser lentamente posso mexer levemente os limão, os pés e abrir os olhos novamente encerrando assim essa prática então é isso aí bom pessoal estamos chegando aí ao final da nossa live da nossa transmissão enquanto eu vou agradecendo ao nosso professor aqui se vocês tiverem alguma dúvida já podem me colocar se não podem mandar para o nosso e-mail depois eu já passo direto para ele a Sueli mandou gratidão também gratidão obrigado pela presença de todos vocês se não estiver ali online na nossa live de hoje então qualquer dúvida pode colocar eu já leio e falo direto para ele se não pode mandar no espaçomedita.gmail.com se vocês quiserem mais informações sobre o Mente Aberta é só entrar no site do Mente Aberta que é maisfusbrasil.com e queria saber se só tem curso em São Paulo já tem várias cidades que tem instrutores de Mindfulness então no nosso site mesmo tem algumas sugestões mas já existem instrutores em várias cidades ainda são poucos se nós pensarmos que no Brasil tem 200 milhões de pessoas mas já existem várias cidades com instrutores no Brasil mas de curso em curso de formação? curso de formação que é do meu conhecimento tem o nosso aqui em São Paulo do Mente Aberta e em Botucatu tem também um instituto que se chama Mindfulness Training International são as duas que eu tenho conhecimento de formação e mágica então é isso aí pessoal se não tiver mais uma pergunta nós vamos encerrando aqui lembrando que vocês podem acompanhar curso de formação no Rio não tem né? no Rio que eu saiba não nós temos uma iniciativa lá dentro do mundo da pesquisa onde nós estamos formando pessoas da rede pública de saúde né? mas dentro de um projeto de pesquisa como oferta regular eu desconheço pode até ser que tenha mas eu desconheço ok então é isso pessoal os nossos cursos de formação do Mente Aberta estão lá no site também se você quiser entrar lá e se inscrever para os próximos né? e também no site tem bastante coisa interessante toda semana tem uma leitura de um artigo científico né? então são informações com fontes confiáveis que isso é importante também é... então é isso qualquer dúvida vocês podem também entrar na página do Facebook né? no IG Bar A Cultura e Meditação vai estar lá esse nosso encontro né? ah e a velhinha colocou aí para vocês deu um print na tela aí mindfulnessbrasil.com é... e vocês podem seguir qualquer dúvida pode mandar para o meu e-mail espaçomedita.gmail.com e é isso professor muito obrigado pela sua presença obrigado obrigado pela presença de todos né? quer falar com vocês? obrigado pela atenção plena de todos né? nós estamos à disposição aqui no Mente Aberta bacana e obrigado aí pela presença de todos também né? queria ao mesmo agradecer lembrando que agora aí nosso próximo encontro é domingo né? eu faço o periscope todo domingo às 9h30 da noite então a gente vai falar um pouco mais sobre mindfulness e levar um pouco mais de prática para vocês e vamos abordar né? pra gente fazer mais entrevistas com pessoas que levam a Mindfulness de uma maneira bacana e coerente aí para todos nós da população se beneficiarmos dessa condição ok? então grande abraço a todos vocês obrigado pela presença e até a próxima obrigado tchau 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 tchau